Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Na hora boa, na hora sagrada, chegando na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG. Vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Claro, comigo aqui você aí, a parceria que deu certo. Por isso que eu sempre digo, não me abandone. Vem comigo, quarta-feira, 24 de maio de 2023. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso nas lentes dele. Onde o Samurai tá? Ué, o que é aquilo lá? Tá chovendo? Cadê a vituruna? Tá chovendo? Ó, mas tá tudo fechado, ó lá. Ó lá, Hector Nascimento, me conta sobre isso, doutor. Tá chovendo aí, doutor? Pô, você balança a câmera falando se tá chovendo ou não, ó lá. Rapaz! Pô, eu não sabia que tava caindo esse tantão. Tá chovendo ou dessa? Ou é só a nuva que tá escura? Tá não, né? Aí tá mostrando um passarinho. Hum, entendi. E aquela nuva escura lá, o que? A impressão minha? A chuva tá chegando. Ela falou com cê, diretor? Cai agora à tarde, avisou o diretor. Aí conversa com todo mundo, conversa com chuva, com raio, com sol. Raio não, diretor, só chuva. Aí o doutor Moçã da Lagoa do Bairro, Jardim Pérola. Aí, ô, Pérola? Rapaz, que quadro bonito. Com o pico da Bituruna ao fundo. É, a Bituruna tá lá meio espreguiçada, né? É. Isso é a Lagoa do Pérola, rapaziada? É do Pérola, né? É, tá numa visão diferente, né? Porque a Bituruna tá toda tampada lá pela nuvem. Olha. Acha o jacaré pra nós aí, doutor? O lagoste? Acha esse preguiçoso aí, mostra ele pra nós aí. Obrigado, doutor. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando Vila Bretas. É, daqui o diretor consegue falar melhor ainda o negócio das nuvens. Olha lá, diretor. Tá vindo desse lado direito da imagem, né? Que a chuva tá vindo, doutor? Ah, as nuvens carregadas escuras, ele falou. É. A parte de cá, ele falou que não vai chover não, Lamonier. Então, é bom a gente na hora de ir embora e do lado de cá, né, diretor? Não passar debaixo da chuva, né? É, pular de lá, ele falou. Vinte e nove graus de temperatura. Umidade relativa do Avarí entre quarenta e sete e noventa e nove por cento. Vem comigo que tem informação, não é? A gente fica assim, brincando com questão de tempo. Porque quando vai entrar na pauta, aí, o balaio tá cheio, ó. E aí, o balaio tá cheio. E aí, o balaio tá cheio, ó.